Se tamo junto esquece tudo e numa noite vem ser minha mulher Na roda vai pedir pipoca Aí meu mano só que entende Bebendo seu pistole tá ligado Pesado é inteligente Bagulho é doido e você que não vai ganhar Meu mano olha só você tá ligado eu vou gostar Porque o bagulho é doido eu proceder Tá fumando cigarro Só fumaça eu consigo ver Agora sim consigo ver você também Bagulho é doido tá ligado meu mano é que eu vou além Aí meu mano esse arremate Ele cortou o cabelo fez em formato de brownie de chocolate Que porra é essa? Já falei que tá feio Ainda por cima você foi e cortou no meio Aí bagulho é doido meu mano Vai vendo agora tu é feio que tu nem é ser humano Aí bagulho é doido eu vou falar Porque o carnaval já tá chegando Pra se faltar de zinha que eu ia Foda-se É isso aí mesmo é Porra é que eu tô ligado Eita olha eu tô rindo pra caralho agora Erra abaixo o 20 Abaixo o 20 Abaixo o 20 Tudo respeito Suave Eu tô abelha quadrado Eu mando bem assim Como cortou o seu Barbeiro tá de greve do gradinho Se liga meu terceiro Eu chego no capo Se liga vagabundo Que eu chego e me destaco Sabe por que eu mando com disposição Faz assim Pra fazer a cratera no chão Com essa anareba muito grande E a casa não cai Tu quebra o chão e vagabundo acha que é obra da CEDAI Se liga vagabundo Chega que eu sigo ver Bagulha muito doido Chego no ar momento Sabe por que eu tô naquele pique Ele saiu da TDL Que não agotava o doido Dando xilique Ai E chego santo Mais deprevisado Um 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 Bagulha doido Eu passo o rodo Pra tirar o nariz tupido É dormindo de meu soro Se liga na planada Eu chego na levada A vagabunda Chego mandando Aqui na armada Sabe por que eu pute Não que te quente Pisso parece Aquele de furar maquete Da escola Você tá de na rola Se liga no meu papo Que a alma revigora Sabe por que tu é o Zé Mané Paulinho, Golgó Nariz de louro José O rindo do momento Chega desenvolvendo Tu tá ligado Nada Chega aqui no argumento Eu venho pra caralho Eu chego distraçalho Se liga vagabunda Chega aqui E avatalho Sabe por que eu mando Aqui na brisa Ela me liga Entre nariga Perdida Se liga no meu papo O rindo do momento Tu tá ligado Eu mando Eu chego aqui Desenvolvendo Rondo cultural O verso é inteligente É nego drama Nego chamas Verso mono Billy Mag Ai bagulho vai ficar sério Ai bagulho vai ficar sério Matou ele Bichão Ae 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 Falou do Johnny na TVL Meu mano isso eu prevejo Cala sua boca merda A sua parte foi eu que escrevo Ai até cheguei em bolar em cima do beat Errei bagulho Mas tá ligado aqui no pique Falou do meu cabelo é sem besteira Sabe por que você não tem casco? Por que Marilha é a cheira? Ae Ae Cê tá ligado Agora eu faço o verso pesado Que é bem bolado Cê tá ligado e você é escroto Vai vendo tá ligado Bagulho é doido mano Tem a garoto Erra Engolou aqui o beat Ai cê tá ligado Eu chego até Nikit Meu mano olha só Cê é escroto Pode falar a vontade Pelo menos eu não roubo Roupa dos outros Ae Na moral você é gay Maneira minha blusa né Eu que comprei Ae Não preciso disso É meu no agora Tá ligado Não veja que é compromisso Ai olha só Meu mano Tu não tome periquita Daqui a pouco chega no whatsapp Doug escreve minha parte Porque eu sou merda na lírica É verdade isso É verdade isso Levou pro pessoal Cê é semifinal já viu Dois MCs Doug Nego Drama Barulho para quem gostou mais da rima de Nego Drama Barulho para quem gostou mais da rima do MC Doug Terceiro Barulho para o MC Doug Barulho para o Nego Drama Barulho para o Terceiro É o gol Quem terminou o começo 4x4 Ô Japhim Japhim Não repita Não repita Ai aniversário é meu olho Barulho para o Terceiro 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 Ei 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 Cê é preto Olha só Cê é preto pra caralho Vistar é meu artefato Quando sua casa pegou fogo Tu tava preso dentro do quarto Aí Barulho para o Terceiro E te queimou Meu mano Sua rima é funk Tu já rabelou Tá ligado Eu sou perigo Tu batalha dois homens Tem apenas um título Barulho para o Terceiro A rima esforra Quando você ganha a barra Você mete e bota sua barra A rima é louca Tá tranquilo Depois do bem pedir Prestada a minha roupa Aí Sabe que eu nunca vou desprezar Eu me distanto Só uma coisa Devolve o meu casaco Não dá ver Bagulho é doido Meu parceiro Eu mando ele proceder Sabe por que Eu mando aqui na brisa Se eu pegar a roupa Prestada do parceiro Cê vai andar sem camisa Eu não entendi Aí Meu mano Olha só Aí Bagulho é doido Olha só Se eu pegar a batida Mas eu chego aqui sem dó Sou oriúdo Bota o nariz de um lado Vagagolpo de cara Tem todo mundo Se liga Eu chego na levada Eu peço que eu sou Deu modo na improvisada Moleque não fez Bota o berço na testa Que vira uma toca ninja Aí Eu pego a roupa Tu quer viva gastada Agulho é doido O malo Cê sabe eu vou estrançalhar É troca ninja Eu como pepeca Operação Tirando meleca Se liga no botão Todo improvisado Nego drama Que pesado Tô dando com os aliados Operação Eu sou visível Tem uma roupa sua É uma missão impossível Aí Meu mano Olha só Se é fraco você tá ligado Tudor que que é bem melhor Bagulho é doido Deixa eu te falar É possível você respirar E logo não ficar com falta de ar Bagulho é doido Inteligente Seu nariz parece o nebulizador da Brastep Terceiro round concluído Vamos para o resultado Rapaziada Eu quero barulho para quem gostou mais da rima do MC Doug Barulho para nego drama Barulho para nego drama Barulho para Doug Nego drama classificado para a grande final Barulho